É falta de organização mesmo. Alô, gerência da Caixa Paragominas. Resolve. Resolve esse problema. Vamos embora. Acabou, lá. Acabou já. Tempo estourado. Hoje é sexta, coisa boa. Hoje é quinta. Amanhã ainda tem mais jornal. Gente, eu estou na rádio às 5 horas e às 7h20 com a segunda edição do Cidade em Foco. É amanhã, sexta-feira, graças a Deus, meio-dia e vinte. Na rádio amanhã, seis horas da manhã em ponto. E na TV... Amanhã, 12h20. Deixa eu te explicar agora. Seis em ponto. Não é o Vilheny que vai apresentar amanhã, não? Não, é vocês. São 6h15, 6h20. Ah, de amanhã, vamos exibir uma matéria com a Patrícia Sobrinho. Ela fez agora há pouco um homem missionário que roda o Brasil inteiro de bicicleta. Ele é missionário, pagador de promessa. Já rodou mais de 15 mil quilômetros de bicicleta. Qual é a razão? Só amanhã a razão. Só amanhã a gente explica para você. Uma razão, assim, muito bacana, tá? É mesmo? Já, já a gente conta. Já não, amanhã a gente conta, tá bom? Ele já rodou mais de 15 mil quilômetros por todo o Brasil. Esteve em Paragominas ontem e a Patrícia conversou com ele. Mas amanhã? Amanhã. Vai pagar o almoço. Bom almoço, não, hoje é você. Não, paga o almoço. Tchau, gente. Paga o almoço. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.